Bypac sempre o menor preço e a maior variedade de descartáveis embalagens que você já viu. Olha para o seu restaurante, lanchonete, bar, padaria e também para a sua casa. Lembrando que essas ofertas tem que ser seguidor nas redes sociais e retirar aqui na loja. É uma melhor do que a outra. Vamos começar? Olha só, começando pelo pano rolinho, várias cores, só R$ 9 o rolo. É muito barato, marmita, isopor, 102 total plástico com 100, só R$ 29 já com a tampa, gente. Bobina picotada, diversos tamanhos, só R$ 16,40 o quilo é muito barato. Neste calor não pode faltar a garrafinha, claro que não. 500 ml com tampa, só R$ 51,00 com 100. Hamburgueira de isopor número 1 com 400, só R$ 47,00. Filme de PVC, presta atenção, 28 por 300 metros com corte, só R$ 27,00 é muito barato. Pano descartável, para tudo, presta atenção, gente. Olha, rolo 240 metros, sem truque, só R$ 59,00. É muito barato. Embalagem beiruteira isopor TH-106 com 200, só R$ 105,00. Rolo alumínio tamanho 30 por 100 ou 45 por 65. O rolo R$ 39,00 cada. Gente, isso é preço by pack. E agora o desafio by pack? Aí você já sabe, não tem para ninguém. É o barato mais barato ainda. O desafio dessa semana vai para a Pactforma em 32M branca ou preta, só R$ 40,00 a caixa com 100 unidades. Não ouviu errado não, sai só R$ 0,40 cada na caixa. Essa marca por esse preço, só aqui mesmo. Lembrando, toda linha é descartáveis, biodegradável, linsopor, plástico, pet, papel. Seja um seguidor by pack, retire na loja e economize sempre. Ou se você preferir, consulte os preços para entrega. Você já sabe, o nome é fácil, buy de comprar. Pack de embalagens aqui, você realmente sempre sai ganhando. By pack, para você aproveitar, seja um seguidor agora e venha conferir as ofertas.